O caminho é longo A passagem já é mais estreita A cama que fizeres É a cama que te deitas Quanto mais olhas para o lado Menos andas para a frente Por isso trilho o teu destino Evitando essas serpentes Eu fiz um caminho Que me orgulho e não esqueço As diretrizes e os valores Esses vieram do berço Cumprimento toda a gente Com sorriso nos lábios O meu pai foi meu mentor Ensinamentos foram sábios Eles não queriam nem querem Vou iluminar se puderem Vai custar para chegarem Falta muito para o ser Eles não têm noção Não imaginam nem são Aquilo que me di em vão Disseram ser vossa missão Eu fui Aquilo que um dia vos deu motivo Eu fui Aquilo que vos mostrou o objetivo Eu fui Dorme o senhor de momento na história Ontem, hoje e amanhã Cantarei nossa vitória Cano confiar-me-me-es Cano confiar-me-es Minha filha Nos nunca mais tens Nos nunca mais tens Para mim nada Cano confiar-me-es Cano confiar-me-es Minha filha Nos nunca mais tens Nos nunca mais tens Para nada Sonho que tive ontem Hoje vira realidade E aquele que crê fazêba Hoje tornou-lhe verdade Nunca vive um beijo Que exato a mim Ma aquele que nunca faz Nunca paga-lhe ali Pôr e pôr E tudo em frente Com ter medo nada Dentro da party Assim Delito e acabo na nada Mano me mando sempre forte com o sentido alerta Minha chinta na sombra da espera pra hoje despertar Me sacure num bairro, me levanta num cair Mas minha rota, minha caminho, minha rumo nunca saí Mama, flanha, filho, cabo, deixas ir no de um Cusa, quita, se para, bem com mal, é só um fio Aqui é pobre, pobre, ciso, cabo, ser inocente Esta tenta estragar, se atenta a mudar com a mente Nunca me pisa ninguém pra botiga no objetivo Tudo erro que o comento tem que guardá-lo no arquivo Não mori com a man de dodo Não mori com a man de loco Minha chamba é meu plano Ei, não mori com a man de dodo Não mori com a man de loco Minha chamba é meu plano